Muito bem amigos, sou eu, David Oliveira, trazendo para você mais um vídeo, estou aqui chegando e olha quem me ligou para poder lavar, fazer aquela limpeza, olha lá, não dá para você ver aí, mas o tiozão, tiozão encostado me esperando, olha lá, tiozão, 52 anos, está aí, olha o tiozão me esperando aí, gente, olha lá, vamos que vamos, vem com isso tiozão, olha o pai, estamos juntos, aguarda lá na oficina, é isso aí, vamos chegando aqui na oficina, na íntegra, na íntegra, para vocês verem, o tiozão chegando aqui, olha lá, vamos ver aqui, o tiozão está parado lá, olha aqui, como é que grava, vamos ver o tiozão, vamos dar um pause aqui, esperar o tiozão chegar, Esse é o tiozão, para lavar, dar aquele trato, vai ficar bom. É isso aí, tiozão vai saindo, já finalizado aí, já foi feita a vitificação, né, hoje é área de manutenção, vem ele, olha o brilho intenso do bicho, vai com Deus, tiozão, partiu.